Cora, menina! Cora, menina! Bom dia, meu amigo Chico Pinheiro! Bom dia, Chico Pinheiro! Bom dia, Mar... Olha, Renatinha! Chico, obrigado pelas flores, hein? Olha, graças a Deus, é sexta-feira! Pois é, hoje é sexta. Difícil conseguir uma segunda oportunidade de causar uma boa primeira impressão. Eu vou até repetir isso pra você prestar atenção direitinho. Essa é boa, pode repetir que eu gostei também. Como é, Namaria, o pensamento para amanhã de hoje?